E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou o educador de dança da Pisada do Sertão. Meu nome é Cássio Cacimiro, mais conhecido como Miro Cássio. E vou ensinar para vocês hoje a dança dos cangaceiros. É a dança do chachado. Vem aqui que eu vou falar para vocês um pouco da nossa história. Um pouco de como nasceu o chachado. Ok, galera? Venham aqui. Chame a espingarda. O chachado é uma dança que tem origem pelos agricultores, os homens que trabalhavam nas roças. Essas pessoas, elas tinham um costume de tratar o feijão. Naquela época, para plantar o feijão de arranco, eles eram realizados um procedimento. Esse procedimento era os passos que a gente tem hoje de chachado. Você sabia disso? Então venham aqui. Eles plantavam, primeiro, cavava um buraco, colocava a semente do feijão e jogava a terra por cima. Dava dois passos pequenos. Um, dois, jogava a semente e um, dois, jogava a semente e um, dois, jogava a semente. Esse era o primeiro procedimento que eles realizavam para fazer o plantio do legume. Conforme o tempo, eles batiam em volta da mudinha, quando ia crescendo. Para fixar aquela semente no sol. Depois, eles fofavam a terra, realizando o movimento do chachado, que é isso que se chama de base. Certo, pessoal? Esse espaço é o que a gente vai aprender. Quem teve, Cássio, referência do chachado? A referência que nós temos do chachado foram os cangaceiros. Mas, Lampião, ele que trouxe para o bando a atração, o modo de se divertir através do chachado. Fazendo, relembrando os tempos de agricultura que eles tinham. Porque todos os cangaceiros eram agricultores antes de entrar no cangaço. Ok, pessoal? Bora deixar de conversa? Vem aqui. Bora avisar primeiro ao nosso corpo o que nós vamos utilizar, tá certo? Nós vamos realizar um alongamento. E logo após, a gente vai aprender como se dança o chachado. Cruzou os dedos lá na frente. Leva lá para cima. Aí. Vó. Pontinha dos pés. Abriu as mãos assim, ó. Aí. Ombros para trás. Para frente. Fechou os brazinhos. Desceu. Subiu. Agora, vou pegá-lo. Passo cortado. E o pé. Aí. Segura. Alonga. Puxa bem. Trabalha bem a musculatura do quadríceps. Desceu. Aê. Força. Tá certo? Para sentir bem a musculatura. Desceu. Pontinha de pé. Agora, ela vai fazer uma rotação. Aê, galera. Ao contrário. O outro pé. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Ponta de pé. Desceu. Ponta de pé. Desceu. Ponta de pé. Desceu. Ponta de pé. Desceu. Valeu, galera? Pronto. Realizemos o nosso alongamento. Agora, nós vamos aprender a dançar chachado. O primeiro passo de chachado que nós iremos aprender é o base. A gente precisa primeiro colocar na nossa cabeça que para realizar o passo, precisa realizar ele em três tempos. Que a contagem de tempo é essa. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Certo? Essa é a primeira contagem de tempo. O base, esse passo, eu consigo, que você aprende ele, eu consigo realizar todos os outros passos, tá ok? Então, você aí de casa vai realizar esse passo aqui, tá bom? Bora lá. O pé dominador pode ser o direito ou pode ser o esquerdo. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai para frente. O posterior, ele arrasta, indo igual para ele. Um, arrasta. E o terceiro, ele volta para o lugar, tá ok? Por aqui, ó. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Colocando isso na nossa cabeça, a gente vai começar a conviver melhor com o passo, tá certo? E aqui, um, dois, três. Um, dois, três. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Um, dois, três. 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 Facinho, facinho, galera. Pegaram em casa? Caso, eu não peguei. Tenta decorar. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Um, arrasta. Dois, arrasta. Três, para. Ok? Conforme o tempo, você vai acelerando. Assim. Um, dois, três. 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 Valeu, galera! Pessoal, a semelhança dos passos, ela tem como se origem, um pouco da origem dos índios, dos rituais indígenas que os índios faziam, dos seus costumes, tá certo? Por isso que tem muito pé chatado no chão. Pé firme no chão. Esse foi o passo base. Bora agora para o passo corta-jaca, tá ok? Corta-jaca também é muito simples. Eu vou fazer, ó, um arrasta, dois arrasta, o terceiro ele vai cortar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A mesma semelhança do base. Um arrasta, dois arrasta, três corta. Um arrasta, dois arrasta, três corta. Um arrasta, dois arrasta, três corta. Conforme o tempo, você vai acelerando o ritmo, tá bom? E vai pegando a praticidade do movimento. Bora para o próximo passo? O batido. Ele é muito semelhante ao que a gente vê nas tribos indígenas. Dos rituais que eles faziam, que eles fazem, tá bom? Que é esse movimento. Tem o pé dominante e tem o pé que dá o contratempo. Que ele vai fazer um, dois, um, dois, um, dois. Mas nossa contagem é de três tempos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, um. Valeu, galera! E aí? Aprendeu a nossa achachada? Eu sei que você aprendeu a nossa achachada porque eu estou ensinando a você. Sim, nós, na Pisada do Sertão, estamos me ensinando. Vamos colocar agora uma música para a gente realizar esses três passos. Primeiro passo, base. Corta a jaca. Batido. Valeu, galera! Olha, eu conto com vocês para compartilhar esses vídeos nas nossas redes sociais. Aqui no YouTube. Coloca lá, se inscreve no nosso canal, para sempre quando a gente lançar um vídeo, você acompanhar nossas atividades, tá certo? Vai lá, compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Estamos com você. Juntos, somos fortes! Tchau, 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 tchau E aí